Salve rapaziada, pega sua visão mano, react hoje vai ser o react do papai noel, tá ligado? Vamos tá reagindo aí, esse som do Liu V flop, nome do som, tá ligado? Pra vocês verem Mas antes, deixa o like no canal, segue no instagram, chalicemcerdois, se inscreve no bagulho que o bagulho vai ficar doido Vamos de reação então, eu posso reagir? Eu sei que muitos de vocês não deixaram o like, então deixa o like no vídeo, tá ligado? Eu não tô vendo, mas Deus tá vendo, tu não cumprir essa parada com a gente Bora então de reação, o Liu V, mano, pra quem não sabe, aqueles menorzinho meio emo, tá ligado? Da Livy Mob Eu curto o trampo, o último que eu tinha visto era, acho que era o mesmo a Margiela e aquele Jimmy Choo Bitch Jimmy Choo, Nick Jordan 1 Bora ver então, 3, 2, 1 e play Começou o bagulho Liu V flop Bruno Leandro Produção We are Duke Quebro, dita, high go, deus do rock, esse mano é fury Minha chance, na minha calça pesa, meus repéi inútil Minha calça é anti-group, bi, elas eu não fodo Eu só fodo, é só vadia, depois que ela engole o gozo Oh, flap, shine no meu flip flop, yeah Tiki, tiki, pap, tenta meu tire no saque, yeah Pap, meu pão na mina não cabe, yeah Oh, ei, pap, isso é só nossa do flap, yeah Oh, flap, shine no meu flip flop, yeah Tiki, tiki, pap, tenta meu tire no saque, yeah Pap, pap, meu pão na mina não cabe, yeah Oh, ei, pap, isso é só nossa do flap, yeah Foda Tipo neném, eu adoro umas tetas Olha essa letra Olha essa letra Muito foda, mano Tiki, tiki, pap, tenta meu tire no saque, yeah Pap, meu pão na mina não cabe, yeah Oh, ei, pap, isso é só nossa do flap, yeah Oh, flap, shine no meu flip flop, yeah Tiki, tiki, pap, tenta meu tire no saque, yeah Pap, meu pão na mina não cabe, yeah Oh, ei, pap, isso é só nossa do flap, yeah Cê é doido O que que eu vou falar desses menores, mano? Achei brabo, tá ligado? Principalmente a estética do Luvio É um bagulho que eu sempre falei Em relação à estética Que ele é um moleque brabo nesse bagulho, tá ligado? Ele é totalmente diferenciado Ele tem uma estética, tipo, entre aspas, única Porque, porra, não vejo ninguém Praticamente no Brasil Com esse estilo meio que de roqueiro Fazendo trap punk, tá ligado? Achei brabo, mano Achei brabo esse menor aí, tá ligado? Eu já tinha visto vários outros sons dele, claro Essa pegada que ele vem trazendo, mano É um bagulho muito foda E eu gostei, achei bem destacado o quê, mano? As roupas, tá ligado? Não sei se vocês já viram aquele som deles O sniff, sniff Então, tipo, a pegada deles é mais uma pegada Você é meio que de roqueiro Rockstar mesmo, tá ligado? Enfim Achei brabo o som Tamo junto aí Eu vi se estiver assistindo Acho teu estilo mó brabo, tá ligado? Acho o estilo desse menor Mó brabo mesmo, mano Cê é louco Menor E se veste do jeito que ele quer, tá ligado? E eles têm aquelas características deles, mano Que, tipo assim, não tá nem aí pra, tipo, sexualidade, tá ligado? Eles são o que eles quiserem E é isso, mano Os moleques são brabo Então é isso, família Se viu que o vídeo gostou Deixa o like Me segue no Instagram Ativa as notificações E compartilha pra geral, beleza? É nóis